Beijo, Deus! E agora, Valdir! E aí, família da Grancito Novo Lá! Minha gente, hoje é o terceiro dia, uns 19 por aqui que a gente errou a conta, né? Aí eu vou fazer uma papinha pra eles com a ração que eu fiz pra eles já inicial, a pré-inicial. Vou colocar o leite, colocar um pouquinho de ração aqui. Não vai ficar aqui molo, não. Fica só a matozinha da ração. Pra eles começar a pegar ela pra não ter um choque térmico neles. E vou ver aqui, ver o que acontece. Vamos ver se dá certo. Eu nunca dei ração pra sumir nesse tamanho, né? Três dias de vida. Sei que eles tão bem duridos, bem sabidos. Tô comendo dois coletes. Um leite com ovo e com açúcar. Explica, Paulo Sérgio, como é que tu tá fazendo esse teu mexido aqui? Aí eu coloco dois, aí é um litro de leite. Um litro de leite, hein? Um litro de leite, dois ovos e cinco coletes de açúcar. Aí eu mexo, mexo, aí fica assim. Aí agora eu vou... Tá deixando isso virar pra gente colocar na mamadeira. É, tá na mamadeira e vou colocar também já na mamadeira essa papinha que eu tô falando, né? É. Já vou começar na mamadeira e depois já vou passar pra cá. Já vai estimular eles a comerem aí, né, Paulo? Depois já passa pra cá e eles começam a pegar aqui. Deixa a mamadeira perto e eles levam a mamadeira que já estão viciados nela, né? Vou tirar isso aqui porque como eles são pequenos, né? Tá mais fácil acesso. Olha, meu povo. Tá assim aqui. É muito porquinho. Foram 21 porquinho. Nasceu. Dois sem vida e 19 ok. Todos tão sabiam. Ela tá cansada que é muito porquinho. Ela tá cansada que é muito porquinho. Aí a gente guarda nesse comentário de uma metade e solta a outra. Aí vamos dando a mamadeira que tá guardada. Depois a gente solta, prende a outra que já mamou nela e a gente dá a mamadeira. Vai ajudando, sabe? É muito porquinho. Aí a porca fica estressada e acaba guardando os peixes. O Paulo, Sérgio, fala sobre a ração que você tá dando a ela. Na ração dela eu coloquei a cevada, o trigo, o falé de milho. Aí eu comprei uma sojazinha pra ele que não é muito porco pra dar mais leite, mais forte. É. Aí ela já tá na cevada, leite e sol, né? É. Tem tudo, né, Paulo? Tem tudo. E o núcle também eu coloquei o núcle de tato nele. Leite ela tem. A coitada só tá sem paciência. Chorinhão, menina. Chorinhão, chorinhão. Olha. Essa daqui é a Nina. Essa daqui é a minha menina, ela. Ela tem 14 tetinhos, ela. Eita, essa machucou. Vou colocar o spray. Menininha. Olha como tão lindo. Dá comida, Edson. Pra aprontar, né, Paulo? Já estamos estimulando ele a tomar água ali também, ó. Olha lá atrás de mim, olha. Pra mamar, olha. Tá pensando que eu sou sua mamãe, é? É? Eita. Esse daqui é o machinho. Olha como ele é lindo, ele. É um reprodutorzinho, ele. Brabo, mete o cassete no povo. Esse daqui é lindo também, né? Deixa eu ver se é uma menininha ou um menininho. É um menininho, olha. É um dálmata. Um dálmata. Um dálmata. Uma talazinha linda. Olha. Eita, menino. Eita, menina. Peraí que eu vou dar uma madeira pra vocês. Uma talazinha linda. Essa letegada, ela é muito linda. Ela é muito abençoada. A gente tá dando trabalho nela muito, não é pouco não. Mas dá prazer, sabe? Ver eles tudinho durinho. Espero que dê certo, né? Pra mostrar pra vocês. Ai, dando mordida forte, vendo em mim, viu? Eita, menininha. Já preparando aqui a mamadeira. Cada mamadeira dessa é 220 ml. Cada porquinho em cada mamada, eles bebem, na mãezinha deles, 20 ml. Ao total do dia são 300 ml. Paulo, fala sobre essa ração que tu fizesse. Essa ração aqui é soja, milho, núcleo, o pata negra mesmo, que ele dá para todas as fases, e açúcar. E fala de trigo, né? É ajudar a utilizar a medida. Dá certo, né Paulo? Pronto. Duas mamadeiras, dá para uma rodada de uma turma, de 10. Né? Para a turma todinha de 19, vamos colocar que é quase 4 mamadeiras. É, 4 mamadeiras, né? Né? Que a turma só tem um pouquinho. Agora eu vou tomar um cheiro. 50ml. 1ml. 60ml. 50ml. 60ml. 60ml. 100ml. 100ml. 50ml. Vou olhar atrás os outros. Você vai tomar uma madeira toda linda. Gostou demais. E com açúcar ainda mais. A açúcar tem um salzinho bonito, né? É. Poxa! Eu paro quando ele para de mamar. Isso é que eles dão na mamadeira. Bota outra agora. Agora a gente vai saber aqui quem vai comer tanto. É. O dibuço sem, pega a mamãe. É. Aí você sai, não sai, né? É. É. Tem que ajudar também. Você pode. Vou pegar a minha Nina. Ela é comelona. Cadê? Ela tá aí? Tá. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Olha ela. Essa é a minha Nina. Ela é quase morre esmagada. Olha ela. Mas é linda, meu Deus. Ela tem 14 tetas. A Itália socorreu ela debaixo de mim. Já tava sem respiração. A Itália fez uma massagem nela e ela voltou. A Itália. 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 Parece que sai aquele chato que não gosta de mamãe. É. Tem uns que pega bem, tem uns que é mais... É, acho que tem uns que não pega tanto. Acho que deixa mamar mais. No rodízio. Temos que mamançar no chão, Paulo Puxando a mamadeira É a tuia Por aqui, já estão bem cheio Fiz a marcação nesse já aqui Aqui tem oito Que são os que mais se alimentam na mamadeira E que são mais fortes E deixei aqueles onze lá Aí quando eles se alimentar Daqui uns vinte minutos Eu troco Porque eles também já estão com a barriguinha cheia, né? Aí deixo lá os que não chamam a mamadeira Também pra se alimentar mais E vou fazer essa troca Junto com os oito, né? Que vão pra lá depois de vinte minutos Tá desapartar, tá complicado Tá passagem? Não vai ser ruim pra colocar o barrom dela Não, mas é nada O barrom vem e identifica o cio dela A gente coloca o pequenininho pra rufiar ela Né? Ela não quer descer, meu povo Lá pra baixo Mas estamos aqui, ó A maior parte do mundo Já colocamos Eita, Paulo Sérgio Vai derrubar esse balde Já colocamos um balde De comida pra ela Fechamos a portinha Pra ver se ela vai Soltamos os meninos dela Aí a gente vai fazer assim Vai juntar esse lote Com o lote do Do Roque Pedi a Deus que não brigue Deixar ela na baia dela Ela não quer descer Agora tá um lindo Vê se fala, Sérgio Essa letegada é top, viu? Uma marran Ficou pra quiar Minha menina Aí tem dois reprodutores Aqui que se destacou Um vai pra engorda E uma menininha Vai pra engorda também Meu Deus, que coisa linda Já tem um reprodutorzinho Aqui vendido Já Apalavriado Pronto, gente Já troquei a turma aqui As marcadinhas estão ali Já ela começa a desvamar É isso aí, meu povo Já deixa aquele like Comenta aqui embaixo Acho que vocês estão gostando De ver a evolução do suíno E tá aqui A letegada 19 E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto